Olá, crianças do quinto ano A, B e C do Colégio Santa Rita. Tudo bem com vocês? Olha, a partir de hoje nós vamos dar início às correções dos deveres de casa que foram disponibilizados no link e também estão aqui, certo? No Colégio Santa Rita. Então, hoje nós vamos corrigir o dever de casa do dia 14 do 4 do 2020. Localizem aí direitinho e vamos começar a nossa correção. Primeira questão. Todas as palavras abaixo são oxítonas, mas existe uma diferença entre elas. Separe-as em dois grupos de acordo com as etiquetas. Nós estudamos que oxítona é aquela palavrinha em que a última sílaba é a mais forte, é a tônica. Vimos também que algumas são acentuadas e outras não, não é assim? Então, eu vou ler as palavrinhas aí e em seguida nós vamos distribuí-las. Então, tem camelô, cajum, urubu, reféns, castor, garnizé, nariz, guaraná, saci, buquê, caqui e sabia. Primeira coluna. Palavras oxítonas acentuadas. Tá fácil, né, gente? Vamos conferir aí. Primeira palavrinha. Camelô. Deixa eu botar, ó. Primeira questão, igual a gente faz no nosso dia a dia, tá certo? Então, camelô. Coloquem os acentos, tá? Nessa coluna direitinho. Reféns, reféns, garnizé, garnizé, guaraná. Tá fácil, né, gente? É só separar as oxítonas acentuadas das oxítonas que não são acentuadas. Buquê e sabiá. Muito bem. E a segunda coluna? São as palavras oxítonas não acentuadas. A tia vai se separar para vocês condirem com bastante atenção. Caju. Urubu. Castor. Castor. Nariz. Saci. E a última é? Isso. Caqui. De acordo com o que você descobriu, responda. Todas as oxítonas são acentuadas? Sim ou não, pessoal? Ó. Não, muito bem. Claro. Acabamos de fazer essa divisão. As que são acentuadas e as que não são acentuadas. De acordo com o que você observou, complete a regra de acentuação das oxítonas. Aí tem, gente, a fichinha. Minhas descobertas. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em... Vamos completar? A, A, E, O. Seguidas ou não de... S. E as terminadas em... Em, I, Ex. Pronto. Encerramos a nossa primeira questão. Corrigindo aí, gente, direitinho. Então, vamos para a segunda. Acentue as palavras monossílabas do quadro e complete as frases com atenção. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, deixa eu colocar bem aqui, é acentuar as palavrinhas. Vamos lá. A, A, H. H, Acento agudo no A. Trás, com S. Acento agudo no A. É, Acento agudo no E. Que é o verbo ser, né, gente? Eu solto o E, ex, ele é. Lá, A, Acento agudo no A. Pó, Acento agudo no O. Muito bem. Gás, Acento agudo no A. E sol, Acento agudo no O. Pronto. Acentuamos. Agora a gente vai completar as frases com essas palavrinhas Primeiro, não olhe para trás Cuidado Segunda, no supermercado Só comprei pó de café Muito bem, quinto ano, vocês estão acertando Terceira frase É lá que eu moro Opa, início de frase, letra maiúscula Então, é lá que eu moro Outra, a última Não, a, mais, o que, gente? Gás E agora? Pronto, segunda questão concluída com sucesso, né, gente? Terceira questão Leia as palavras e escreva na coluna que indica a classificação quanto à sílaba tônica Vamos ver se vocês lembram Oxítonas é o que mesmo? A posição da sílaba tônica é qual? Última, muito bem Paroxítonas Penúltima E proparoxítonas Antepenúltima Como a tia Maísa já revisou com vocês em uma aula Quando você for localizar a sílaba tônica, gente Você pronuncia as palavrinhas, tá certo? Com calma, para você sentir qual é a tônica Quais são as sílabas átonas daquela palavra, tá certo? Então, tem aí, ó Avô Eu vou até pronunciando para vocês já irem, certo? Se situando, ó Avô Caderno Avó Pêssego Metrô Óculos Chapéu Cinema Xícara Pronto A tia já deu a dica Então, vamos só distribuir Nos quadros, né, gente? Terceira questão Quais são as oxítonas? Avô Que mais? Avó Tem mais Metro E tem mais uma, que é chapéu Muito bem Agora, as paroxítonas Eu vou dar uma dica, são duas Caderno Muito bem Tem mais uma, gente Cinema Ótimo E as paroxítonas? Pêssego Que mais? Tem mais duas Óculos E Xícara Muito bem Quinto ano Vamos agora Para Quarta Questão Vamos conferir aí Direitinho Se errou Não tem problema Apaguem Tá certo? Escrevam Direitinho Letra Legível Aquelas Recomendações Que a tia Sempre faz Para vocês, né? Então, vamos lá Use aspas De acordo com a indicação As aspas Vêm antes E depois De uma palavra Ou de uma frase São usadas Primeiro, gente Para indicar o pensamento Ou a fala Das personagens Estão lembrados A função das aspas? Então, exemplo Aí tem uma frase E vocês vão me dizer Aonde a gente vai colocar Essas aspas? O capitão do time De basquete Falou Dois pontos Venceremos E aí? Vocês colocaram as aspas Aonde? Hã? Na fala, né, gente? No que o capitão Do time Disse No que o capitão Do time Falou Então A gente vai colocar A palavra Venceremos Entre aspas Certo? Confiram aí Outra função Para indicar Palavras estrangeiras Gírias Títulos de livros Jornais E Revistas Aí o primeiro Exemplo Diz assim O velho Deu um show De bateria É para vocês Localizarem Porque tem uma dica Aí A palavra Estrangeira E colocá-la Entre aspas Qual é a palavra Estrangeira? Show Muito bem Ó Vamos colocar Entre aspas A outra É uma gíria Esse menino É um barato Qual palavrinha Aí é uma gíria? Muito bem Barato Tá certo, gente? E por último Agora Empregue Os parênteses Com atenção Vocês estão lembrados Da função dos parênteses? É para isolar o quê? Uma explicação Então a primeira frase Diz assim A Lara Aquela sua amiga Do colégio Estava na festa E aí? Onde é que vocês Utilizaram os parênteses? Hã? Hã? Na explicação De quem é São Lara Então vocês vão Colocar os parênteses Aqui Aquela Sua amiga Do colégio Fecha parênteses Certo? E a última Paulo Meu irmão Caçula É muito inteligente Vocês colocaram o quê? Isso A explicação De quem é Esse Paulo Meu irmão Caçula Muito bem Olha como está fácil De ver Vocês estão estudando Direitinho Muito bem Então confiram aí Certo? Tem mais aquela Outra recapitulada E vamos Ainda tem mais uma questão A quinta Completar com O U Ou L Falando nisso Vocês estão estudando As palavrinhas do ditado Olha quando nós retornarmos A gente vai fazer Nosso ditado Tá bom? Treinem Peguem a folhinha Tá certo? Para dar uma treinada Com licença A tia vai Apagar aqui Para a gente colocar Nossa quinta Questão Vamos lá? Completas palavras São O U Ou L Cacau U Né gente? Muito bem Cacho O Zoada O Selva L Goela O O Alface L Muito bem Gente Jabuti U Adormecido O Eita Vocês estão acertando Tudo Autógrafo U Engolir O Balde L E saltar L Muito bem E agora Vamos para a sexta Questão Agora sim Vamos para a parte de matemática Né gente? Primeiro Qual a posição Dessas retas? Responda escrevendo Ó gente Inclinada Tá certo? Pode ser Ó Pra cá Ou pra cá Horizontal Ó Deitadinha E vertical Em pé Então a situação A Essa reta aí Ela está o que? Inclinada Muito bem Gente Então a sexta Questão Letra A Vocês coloquem I Inclinada B Qual é a posição? Se ela está em pé Ela está na Vertical Muito bem Quinto ano E a letra C A reta está Opa Está preguiçosa Gente Está deitada Então essa reta Z Está na Horizontal Vamos lá Escrever Caprichando Certo? A sétima Enquanto vocês Estão conferindo A tia vai apagando Aqui Viu gente? Pra não perder tempo Hoje tem muita coisa Nosso bebezinho Está recheado Né gente? Então vamos lá Assinarem com P Os pares de retas paralelas E com C Os pares de retas concorrentes em cada item Gente Vamos lembrar Duas retas são paralelas Quando elas não se cruzam Elas tem Elas tem Elas tem Não tem pontos em Com Mus E detalhe gente Elas sempre estarão na mesma posição Por exemplo Façam de conta que eu tenho duas retas aqui As duas estão na horizontal Então elas são paralelas Então elas são paralelas Porque se eu prolongar pra cá Ou pra cá Elas não vão se tocar E com correntes É quando elas Se tocam Ou seja Elas terão um ponto em comum Até porque Até porque gente Uma está em uma posição E a outra está Em outra posição Por que? Veja bem Ambas estão inclinadas Só que um está pra direita E o outro está pra esquerda Então ó Vai acontecer isso Esse cruzamento Então vamos observar As situações aí Na letra A São retas o que? Se elas estão se cruzando Com correntes Isso mesmo gente Então a letra A Você coloca C Com correntes B de bola As retas P e Q Elas estão na mesma posição Então elas são paralelas Muito bem C Tem as retas A e B Gente elas estão se cruzando Não estão? Então elas são o que? Concorrentes D Nós temos a reta U E a reta R Gente ambas estão na horizontal Estão deitadinhas Então elas não vão se tocar Então elas são paralelas E a letra E Gente eu queria chamar a atenção Aqui na letra E A tia vai até Fazer o desenho aqui Nós temos a reta T E temos a reta S Aí você pode dizer Ah tia Marisa Elas não estão se tocando Aparentemente não Aparentemente não Mas gente Uma está inclinada Para um lado E a outra está inclinada Para o outro lado Se eu prolongar Ó O que é que vai acontecer? Elas vão ó Se cruzar Em algum momento Vai acontecer isso aqui Então elas são retas o que? Concorrentes Entendido? Muito bem Esse quinto ano Do Colégio Santa Rita É maravilhoso Alunos interessados Inteligentes Né gente? Vamos para a oitava Verifique Se é possível traçar Uma reta Que passe por A D e C Que são os pontos Né gente? Ao mesmo tempo Em cada caso Olha pessoal Eu queria inclusive Que vocês pegassem Uma régua Tá certo? Porque quando mandar Traçar reta Não dá para fazer Uma figura torta Não é verdade? Tem que usar a reta A régua Para traçar a reta Né gente? Então nós temos Três pontinhos aí Pontinho A Pontinho C E pontinho B E aí vocês conseguiram Aqui nesse caso Traçar uma reta Que pega os três pontos Sim ou não? Sim né gente? Você pega a sua régua E ó Traça aqui gente Vai dar para fazer Uma reta Né? Então Sim E no caso B Gente Nós temos Veja bem Aqui está esquisito Um ponto A Aqui o ponto C E aqui o ponto B Gente Será que dá para traçar Uma reta Só pode ser uma reta Pegando os três pontinhos Ao mesmo tempo? Hã? Não né gente? Aqui Vocês vão marcar Não Não tem como Ok? E agora nós vamos Para a nona questão Eita Estamos Quase quase terminando Né gente? Nona questão Calcule mentalmente E assinale O resultado certo Aqui gente Vocês iriam tentar Fazer essas continhas Ó Aqui De cabecinha Né? Então Letra A 415 Mais 960 Mais 125 Deu quanto Gente? Hã? 1.500 Muito bem Então Vocês marquem o X Onde tem 1.500 D 2.400 Menos 800 Deu quanto? 1.600 Muito bem Sei Opa Agora uma adição 245 Mais 655 Dá quanto gente? 900 Olha A tia não está fazendo continha Armando Porque Porque Vocês teriam que fazer aqui Né? Os cálculos Na mente Em 1.200 Menos 400 Dá 800 Muito bem Gente Então Confiram aí E aí Agora a gente vai Para problemas Né? Aí agora tem que pegar O caderninho de matérias E localizar Os problemas Tá? Que é do dia 14 Vamos lá Enquanto vocês pegam o caderno A tia vai apagando o quadro Tá? Com licença Pronto Localizar Vamos fazer Nossa correção Primeiro passo Interpretar O problema Né gente? Vamos interpretar Bem direitinho O problema Para Ficar mais fácil Ainda Né? Mamãe fez 300 e meio De salgadinhos Deixe 128 Eram Coxinhas 79 Eram Empadas E o restante Eram Pastéis Quantos pastéis Mamãe Fez? Então Gente Diz que mamãe Fez 300 e meio De salgadinhos Quanto é 300 e meio? Cento Lembra o que? Centena Uma centena Não é cem? 300 300 E meio Não é metade? Quanto é a metade De uma centena? 50 Muito bem Então 350 Só que mamãe Fez Coxinhas Diz que foram 128 Empadas 79 E o restante Que é o que eu tenho Que descobrir Foram pastéis Então Quantos pastéis Mamãe fez? Olha gente Existem duas maneiras De vocês resolverem Esse problema Vocês podem fazer Duas subtrações Ou então Uma adição E depois Uma subtração A tia Maísa Vai fazer Primeiro uma adição E depois A subtração Tá certo? Quem fez duas subtrações Aguarde que o resultado final Tem que ser o mesmo Tia vai colocar bem aqui Problemas Problemas Letra A Então vamos lá Foram 128 Coxinhas Opa E 79 Empadas Então nós vamos somar Oito mais nove Quanto? Dezessete Muito bem Vai um Um mais dois Três Três mais sete Dez Vai um Um mais um Dois Muito bem E agora? Ora Eu já sei Que ao todo Foram 350 Salgadinhos Menos 207 Que é a soma De coxinhas E empadas Então se eu diminuir Eu vou ter um número de pastéis Né gente? Então vamos fazer isso Zero não tira sete Peça emprestada aqui ao cinco Uma dezena Então aqui fica quatro E aqui fica dez Dez menos sete Três Quatro menos zero Quatro E três menos dois Um Então Quantos pastéis mamãe fez? Mamãe Fez Cento e quarenta e três Pas Dez Muito bem Vamos lá conferir com muita atenção E aí enquanto a tia apaga Com licença vocês vão Conferindo, tá? A gente vai para o nosso segundo probleminha Um feirante Vendeu Mil quinhentos e oito maçãs E quatrocentos e setenta e cinco mangas Das duas mil e quatrocentas frutas Que tinha em sua barraca Quantas frutas ele ainda tem para vender? Gente, o raciocínio é parecido com esse da letra A, não é? Ele vende frutas Ele vendeu maçãs, mangas e aí ainda sobrou Então, quer saber exatamente Quantas frutas ele ainda tem para vender Sendo que o total Era duas mil e quatrocentas frutas Então, vamos somar O que ele já vendeu, tá certo? Então, probleminha B Ele vendeu Ele vendeu mil quinhentos e oito maçãs E quatrocentos e setenta e cinco mangas Oito mais cinco Treze, né gente? Vale um Um mais sete Oito Cinco mais quatro Nove E baixa um Sempre ter aquele cuidado Contar de três em três De trás para frente Para separar as classes Então, ele vendeu mil novecentos e oitenta e três frutas Mas ele tinha quantas frutas? Duas mil e quatrocentas frutas Então, vamos diminuir, gente Menos mil novecentos e oitenta e três Olha aqui Zero não tira três, não é assim? Então, vamos pedir emprestado aqui no quatro Ó, gente, só recapitular Aqui vai ficar três Aqui vai ficar três E aqui fica dez Mas eu não preciso pedir emprestado para cá Por isso que aqui vai ficar nove E aqui vai ficar dez, tá certo? Então, dez menos três Sete Nove menos oito Um Três tira nove? Não Pedir uma dezena emprestada Aqui vai ficar um Aí dez mais três Treze Quanto é treze menos nove? Hã? Quatro E um menos um? Zero Então, quantas frutas ele ainda tem para vender? Então, vocês vão escrever Ele ainda tem para vender Quantas frutas, gente? Quatrocentos e dezessete Frutas Olha que fácil, né, gente? Os nossos probleminhas Então, é ter atenção E interpretar com muito, muito cuidado Não é isso? Que dá tudo certo E por último, nós temos Um devezinho de geografia Daquele assunto, gente Litoral Então, vamos localizar essa atividade No nosso caderno de matérias Peguem aí Enquanto a tia vai apagando o quadro Vamos lá A gente está chegando na reta final Geografia Diz assim Releia as páginas Sessenta e três A sessenta e cinco No livro de geografia E faça o que é solicitado E aí, fizeram direitinho, gente? Lembrar que tem que copiar No nosso caderno de matérias, tá? Caprichar na letrinha É muito importante esse detalhe, tá bom? Bem, a tia vai lendo E vocês vão me dando a resposta Se é verdadeiro ou falso, tá certo? Primeiro O litoral brasileiro Não é muito extenso É um dos menores litorais nacionais do mundo Verdadeiro ou falso? Hã? Falso, né gente? Nós vimos Que o litoral ou costa Brasileiros É um dos maiores do mundo, né gente? Ele vai de norte a sul do Brasil Sete mil trezentos e sessenta e sete quilômetros de extensão Então, primeiro está falso Segundo Toda a costa do litoral brasileiro Se encontra banhada pelo oceano Atlântico? Verdade, né gente? O nosso litoral é todo banhado pelo oceano Atlântico Nosso litoral é bastante explorado turisticamente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não é gente? Turismo, pesca, navegação, extração de alguns minerais Tudo isso, gente, são riquezas que o nosso litoral nos proporciona Então, verdadeiro Próximo Os 26 estados brasileiros têm acesso ao mar Além do Distrito Federal Verdadeiro ou falso, gente? Falso Estão lembrados que somente Dezessete estados têm acesso ao mar Agora, nem todas as capitais desses dezessete São capitais litorâneas Como, por exemplo, Terezina, né? A nossa capital Ela não tem litoral Então, falso E a última Ao longo de todo o nosso litoral É possível encontrar salinas Que produzem sal para todo o país E condições adequadas para navegação e pesca E aí, verdade, né gente? A tia falou Olha, pessoal, vou recapitular Econocamente, o nosso litoral Ele nos fornece atividades, né? Por exemplo, pesca, navegação, turismo Também é extraído Sal, calcário, petróleo Então, são muitas riquezas, né gente? Que o litoral nos proporciona Então, verifiquem que ficou F V V F E V E aí, acertaram? Poxa, que legal! Esse quinto ano só me orgulha E a segunda questão No caderno de geografia Ah, gente, a tia comenteu Só um detalhe aí Essa primeira questão Ó, tia, tinha esquecido, hein? Pode puxar minha orelha A primeira questão A gente corrige na folha, né gente? Só a segunda questão É no caderno de geografia E aí, tia Maísa É a quarentena, né gente? Então, confiram na nossa folhinha, tá bom? Quando vocês voltarem, eu deixo Puxar minha orelha, tá? E vamos pra segunda questão Agora sim, pode pegar a minha geografia Vou apagando aqui Ah, você vê que aqui tem espaço Vamos lá pra segunda questão No caderno de geografia Escreva o nome dos acidentes geográficos E comente sobre cada um Estão lembrados Mas, que quando eu expliquei o assunto litoral Tem um vídeo, viu gente? Quem quiser até revisar Vocês localizem lá, tá certo? Nos vídeos do quinto ano E eu disse que existem vários acidentes geográficos Mas o nosso livro Ele dava ênfase, né? A seis deles Então, vocês iriam falar Um pouquinho, comentar um pouquinho Sobre cada um Como, né? Nossa correção É assim, virtual A tia não vai poder Nesse momento, né? Ouvir a resposta de vocês Então, a tia vai colocar Aqui no quadro Um pequeno comentário Sobre cada acidente geográfico Então, vamos lá Segunda questão Vamos falar de praias Ó, gente De forma bem simples Praias são depósitos De que, gente? Isso De areia Clastos E conchas Vamos lembrar Que clastos São fragmentos, né? De rocha Ou de mineral Pré-existente Contido dentro De uma rocha Outro tipo, gente Bahias Ó Bahias De forma bem reduzida É uma grande entrada Do mar Na costa A costa, gente Aqui, né? Onde a gente É... Continente Eu quero falar Então Grande Entrada Eita, esse ar ficou feio, né, gente? Grande Entrada Do mar Na Costa Dunas E aí, gente? Quando a gente fala em dunas A gente lembra De areia, né, gente? São massas de areia São massas de areia acumuladas pelo vento A tia Marisa Tá resumindo, tá, gente? Um pouquinho sobre cada um Restingas Ó, gente Restingas Pra você Pra ficar bem claro Sabe quando a gente tá na praia? E lá naquela areiazinha da praia Tem tipo um capinzinho Uma vegetaçãozinha ali Pois ali é restinga, gente Aquela vegetaçãozinha que cresce ali naquele solo arenoso Naquele solo rico em sal Tá certo? Então a gente bota São corpos arenosos Que ficam Acima Do nível do mar Por isso que a gente consegue ver essa vegetaçãozinha, né, gente? Do mar E aí? Estão corrigindo direitinho? E vamos só finalizar, tá bom? Tá faltando o quê, gente? Falécias e também Manguezais Muito bem Então vamos colocar aqui Como eu queria ouvir, gente A resposta de vocês, né? Mas quando a gente voltar Nós vamos revisar E a tia vai querer Saber o que cada um Entendeu, né? Sobre Esses acidentes geográficos Então agora nós temos Falésias E aí? Vocês colocaram o quê? São inclinações São rampas, né? Que surgem Nas bordas das rochas Dos planaltos Por quê? Porque, ó As ondas do mar Batendo E vão esculpindo É a famosa Erosão Então São Escarpas Lembrar que Escarpas São inclinações São rampas Formadas A partir A partir Da erosão Fluvial Ou Marinha Ok? E por último Manguezaio Gente Os manguezais São os ecossistemas Onde cresce Aquela vegetação Em que as raízes, gente Elas são anérias Porque o solo Ele é lodoso Ele é um solo Encharcado Então as raízes Ó Elas ficam aqui São aéreas É visível, né? Elas não ficam enterradinhas No solo Então você pode também Botar assim São Ecossistemas Litorâneos Litorâneos Encontrados Em terrenos Baixos Ok, meus amores Então Essa foi a correção Do dever de casa Do dia 14 Do 4 Do 2020 Tá certo? Depois a gente vai continuar Com as outras Correções Tá certo? Então Vamos procurar responder As folhinhas De dever de casa Porque a gente também É uma revisão Quanta coisa A gente revisou hoje É muito importante Tá? Então Um beijão pra vocês Até a próxima